Terça-feira não preciso nem falar nada, né? Terça é dia de música aqui no Acesso Geral, então uma ótima noite para você de casa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu sempre falo é nosso, não é meu. Na verdade é meu porque eu tenho ações majoritárias, aquele meio louco que já começa a criar uma teoria de ações majoritárias da empresa, da Odete Reut, não tem nada a ver? Não, o programa é nosso. Se você não tá aí, aí não tem programa. Se eu não tô aqui, não tem programa. Se eles não tão aqui, ó, não tem programa, se os convidados tão aqui, não tem programa, tem que todo mundo fazer uma grande união, uma grande festa pra se transformar nesse programa que é com certeza o mais legal da noite de Jundiaí. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Já falaram pra mim, mas você não é humilde. Eu falo, sou sim, sou bastante humilde. É que o programa é bom mesmo, vou fazer o quê? Ah, deixa. Olha só, hoje tem sertanejo aqui que eu amo, amo sertanejo, adoro receber duplas aqui no programa. E é a primeira vez deles. Eles são de Birigui e eu tô vendo que o CD deles, além de 17 músicas, o que eu acho muito legal, CDs com muitas músicas. Você sabe que eu peguei o CD da Madonna agora? Eu vi que ela tem bilhares de músicas no CD novo dela. Tem 19 músicas em um CD e tem mais 4 no outro CD com 2 remixes. Eu acho ótimo isso, quando o artista lança um monte de música e eu acho muito bom. Aqui tem 17 e tem várias participações especiais. Eu sei que tem uma música que foi gravada pelo Cristiano Araújo, que é um mega, um baita de sucesso. Daqui a pouco eu vou conversar com a minha dupla convidada de hoje e você vai conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, falar uma coisa pra você, sexta-feira tem sorteio. Você sabe que a gente tá no período de férias agora, não férias do acesso, férias de férias escolares. Eu não estou de férias e você também não deve estar, deve estar trabalhando, quem sai de férias em julho. Mas faz assim, sexta-feira continua com o sorteio, tá? Os programas agora de sexta são externos, durante o mês de julho, mas o sorteio continua, então liga pra cá no 45875151, deixe seu nome, deixe seu bairro, deixe seu telefone. No final do programa de sexta-feira tem um sorteio pra você do nosso kit de acesso, tem livro da Livraria Leitura, que eu amo, super patrocinadora, apoiadora do nosso programa. Tem também o par de convites do Movecon, aliás, a gente vai em breve mudar esse cupom aí do Movecon, o cupom não, esse ingresso. Olha o cupom, tô no Groupon agora. Esse cupom do Movecon. É cupom do Movecon do Groupon, é muita coisa, né? O ingresso do Movecon, tá? Vai ter surpresa em agosto pra vocês. E tem o nosso balde, que esse balde é um balde mágico. Esse balde não acaba nunca, gente. Então tem o balde com vários CDs dentro, inclusive da dupla de hoje, mas tem que ligar pra cá e deixar o seu nome, tá bom? Não se esqueça. Vou falar uma coisa rapidinha só, eu não vou nem falar de todas as redes sociais não, vou falar só do site tvajundiae.com.br. Pode ser? Tô agitado hoje, o que aconteceu? Nossa senhora, hoje eu tô num pique da Globo aqui. Dá um pique, TV? É, tvajundiae.com.br. Tô tudo errado. tvajundiae.com.br, vou entrar no site, lá você fica super bem informado, não só com a programação aqui da TVA Jundiae, mas também com notícias da cidade e ainda pode assistir a nossa programação em tempo real, que é uma delícia, né? Foi viajar, tá de férias? Vai pra Campos do Jordão esse final de semana? Domingo tem um batelada de reprises de Acesso Geral durante o dia inteiro, tá? E aí tem as reprises também do programa, durante toda a programação. Vai pra Campos, me chamar pra ir pra Campos, gente? Tô com vontade pra Campos, como é um fundir, que Campos é bom, né? É que agora nesse período eu não gosto, gosto de menos gente. Olha só, começar o programa de hoje, falei demais e rápido. Primeira vez da dupla aqui no Acesso Geral, tô muito feliz de recebê-los no programa, eu vou até, vou mostrar os três daqui a pouco? Mostro daqui a pouco então pra vocês. Bem-vindos aqui, Luiz Henrique e Léo. Simbora! Valeu galera, valeu Márcio, Acesso Geral, Luiz Henrique e Léo. Hoje eu tô terrível! É! Simbora sim, ó! Ela não quis me namorar, perdeu. Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu. Cheio de mulher à minha volta, meu Deus! Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, pode conferir meu bem. Eu já peguei tua amiga, mas quero você também. Vem pra todo mundo, não precisa preocupar, minha casa tá sozinha, hoje não vai prestar. E pra romance é off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível! Hoje eu tô terrível! Muito bom! Luiz Henrique e Léo aqui. Boa noite, bem-vindos ao Acesso. Que bom receber vocês aqui no programa. Boa noite! Boa noite, né? Bem-vindo ao Acesso. Essa música do Cristiano Araújo, que na verdade o Cristiano Araújo regravou? Essa música é uma composição da dupla, né? E graças a Deus aí teve a regravação do Cristiano, que foi um sucesso aí, tá estourada no Brasil inteiro. Ficou entre as músicas mais tocadas do mundo e isso tá sendo, tá agregando muito a nossa carreira também, porque a gente já tinha gravado a música que hoje eu tô terrível. A gente criou o nome Os Terríveis do Brasil a partir dela, com o trabalho dela, né? Tá aqui no CD, deixa eu até mostrar. Pronto, eu mostro aqui, que é o do Luiz Henrique e Léo. E aí estava falando, então, Os Terríveis do Brasil. A gente ganhou, assim, esse nome. O pessoal ganhou Os Terríveis, Os Terríveis, Os Terríveis, então ficou o nome Os Terríveis do Brasil, Luiz Henrique e Léo. E graças a Deus a música entrou com o Cristiano aí no DVD e explodiu no Brasil inteiro e tá sendo um gancho, assim, muito grande pra nossa carreira também, que agregou demais pelo lado da composição e pelo lado da carreira também. Aumentou o número de shows, o pessoal, tipo, onde chega canta, onde chega pergunta. Então, tá sendo muito bacana pra nós aí. Agora, como que, eu fico super curioso. Eu tenho um amigo, ele é daqui de Jundiaí, ele é o Felipe, ele escreveu já várias músicas pro Lua Santana, inclusive é onde, é tudo que você quiser, estourou também, mega estourada. Como que é pra vocês ver uma música cantada pelo Cristiano Araújo, estouradaça, vocês ficam assustados? No começo você se assustou, você falou, pô, não imaginava que a música fosse fazer esse sucesso. Como é que funciona? Porque, pô, é uma coisa interna que deve ser maluca, assim, né? Ah, assim, tipo, a gente espera que a música vai ser um sucesso, a gente acredita muito no potencial da música, né? Mas não imagina a proporção que toma, né? Na verdade, assim, pra gente foi muito novo. Quando a gente lançou o Jotô Terrible com nós mesmos, assim, ela já virou uma repercussão muito bacana pra dupla, mas não a nível nacional, como foi o lance do Cristiano. E depois que ele gravou e chegou nesse sucesso todo, assim, a gente não esperava que fosse a música de se destacar. No DVD ali que tem 20 e tantas músicas, se destacar a nossa. É que é muito boa a música. E vários artistas gravar vídeos dançando, e a música tocar em vários outros países também. Isso daí pra nós, assim, foi uma grande surpresa, foi muito, é coisa de Deus mesmo, a gente costuma dizer que é coisa de Deus. Deixa eu conhecer vocês, então, agora. Opa. Quanto tempo já vocês estão juntos? Bom, a gente tá junto há cinco anos, só que profissionalmente há três anos. A gente começou na faculdade, em Ilha Solteira, lá perto do Mato Grosso do Sul. E desde então a gente sempre teve um amor em comum muito grande pela música. E não era pra estudar, né? Então a gente... Na faculdade o que vocês faziam? Eu fazia engenharia elétrica e ele fazia agronomia. Pô, lá em... Nada a ver com o Nusa, né? Nada a ver, né? Ilha Solteira. Ilha Solteira. Isso, abraço pra Ilha, abraço pra Ilha Solteira, Unesp. Largou todo mundo da Unesp lá. Tinha muita festa, que o Unesp sempre ia... Só de segunda a segunda, só. Que devia ser. E aí ficou em dúvida. Falou, pô, vou pra música. Bom, mas também é festa, né? A gente sempre gostou muito de música, desde pequeno, né? O Luiz, a... Você desde os cinco, que você toca? É, desde os cinco anos, assim, tá? E eu desde os doze. E, assim, a gente sempre gostou muito de música, mas é aquele negócio, né? É um meio muito difícil de prosperar. Então, a gente foi levando a faculdade até chegar um momento que a gente falou assim, ó, vamos fazer um negócio mais sério, vamos se dedicar mais com a música, né? E desde então, só tem acontecido glórias com a gente, coisas boas. E tamo aí na luta. Na verdade, Marcelo, a escolha entre a música e estudar não é muito difícil, né? Na verdade, são as oportunidades, né? O que acontece? A gente sempre buscou um sucesso na vida, né? Na vida. E quando pintou a oportunidade de fazer o que a gente mais ama e tal, e que eu encontrei o Léo e que a gente decidiu, falou, pô, vamos acreditar nisso daí junto, vamos pra cima e tal. Foi uma coisa que foi um gás a mais, sabe? Que eu não imaginava que eu pudesse ser artista, assim. Nem o Léo, a gente tava buscando outras coisas ali, porque é uma realidade muito distante a gente ver. É muito lá em cima. E quando você se une, a gente começou a apostar naquilo. Foi uma coisa que foi acontecendo assim. Várias outras pessoas foram abraçando a gente, nos incentivando. Inclusive o público universitário também. E a partir daí conseguimos um parceiro investidor, empresário nosso. Até hoje, abraço pro Edmilson Samai, nosso empresário. Um abraço pro Rivaldo Minas, nosso outro empresário também. Foram pessoas que acreditaram no nosso trabalho ali no início. E deram a cara também, junto com a gente, a cara que é hoje Luiz Henrique Léo. Graças a Deus aí, trabalhando bastante. É que eu acho que quando você faz o trabalho de verdade, quando o negócio é real, ele flui e não importa como. Eu até postei um dia no Facebook falando sobre isso, né? Quando você faz o seu trabalho de verdade, não importa o quão grande você seja. O importante é você ser grande pra você e o trabalho que você tá fazendo. E o público vai aceitar e vai gostar disso com certeza, né? E fazer o que ama também, né? Com certeza. Fazer o que não gosta não funciona, não tem jeito, né? E fazer por fazer pra ganhar só dinheiro também não adianta. Tem que fazer e aí o dinheiro vai surgindo depois. Mas é bom o dinheirinho, né? É bom. E agora, como que chama? Eu só não sei que tá onde tá, só. Como que chama agora? Quando a música toca muito, como que chama? É, Direitos Autorais. Direitos Autorais. Eu acho maravilhoso. Meu sonho é viver Direitos Autorais. O meu também. O seu sonho também. Tem um filme do Rio Grant que ele vivia Direitos Autorais, uma música do pai dele. Nem me lembro como que chama esse filme. Enfim, não importa agora, mas é que eu lembrei dele. Olha só, a gente vai ver fotos da dupla. Pode ser? Claro. São fotos em comprometedor... Não, mentira. Não, não tem nada de comprometedor. Vamos dar uma olhada. Se vocês quiserem ver umas comprometedoras, é só entrar lá no nosso site, viu? Tem mesmo? Tem o Leo de calcinha lá. Tem? Luiz Baby Doll. Jura que você gosta de usar? O site tá legal. Tô vendendo uma Vitória Secret. Se quiser comprar, tô vendendo... Pra mim não serve mais, que eu dei uma emagrecida, que ele vê louco. Vamos ver as fotos, então, do Luiz Henrique e Leo. Vamos dar uma olhada. Olha só, essa foto... O importante é ter saúde, né? Essa foto é do pessoal da Rio New York, que patrocina a gente. São grandes parceiros, assim, de produtos importados aí. Perfume, camiseta e tudo mais. E é bom ter patrocinador, é bom falar do patrocinador, né? Nossa senhora, já aproveitou o gancho e mostrar a foto. Eles só que acreditam no nosso trabalho, né? Eu não sabia nem se podia falar, mas colocaram justamente na foto. E eles são amores, né? O pessoal da Rio New York. Tão de parabéns aí pelo trabalho que estão fazendo aqui no Brasil. E lá fora, né? Eles trazem coisa pra cá. Assim, tipo, produto de qualidade mesmo. E uma coisa que é legal, vocês imaginavam ser garotos propaganda também? Nunca. Garotos propaganda? Essa lata aqui, como é que o cara vai imaginar ser garoto propaganda? Pô, mas não tem nada a ver isso. Mas é legal, né? Garoto propaganda de alguma marca, assim. Legal, legal demais. É diferente, né? A gente ainda tá começando a passar por essas coisas. É legal. É muito bom. Vamos ver mais uma foto? Vamos ver qual que é? Essa daí? Pô, essa é com o nosso amigo. Mentira que você tem uma foto com o gozo do Luiz Ricardo. Não estou acreditando nisso. Ele é a gente boa demais. Que sonho da vida. Tivemos recentemente na casa dele também, né? Uma família maravilhosa aí do Luiz. Sonho. A culpa do Luiz estar com esse olho inchado foi por causa de ontem com o Luiz Ricardo. É mesmo? A gente boa demais. Mas teve uma festa lá. A gente foi jantar lá na casa dele. Gente boa demais. A família é muito gente boa. Uma pessoa humilde demais. Eu tenho que mandar um abraço pro Luiz. Uma coisa que janta deixa o olho inchado. É. Sei bem. Gente, que sonho do Luiz Ricardo. Estou muito feliz que vocês tenham uma foto com ele. Eu queria muito falar que o Luiz Ricardo era um bozo, né? Isso. Isso. Que máximo, gente. Não tá acreditando. Vamos ver mais uma foto. Ai, quero ver qual que é. Vai ser com a Xuxa e vou bater em vocês. Não, não é. Essa é com o Odair Terra. É uma referência no mercado sertanejo. Nossos ídolos, Bob e Robson, também. Artistas maravilhosos aí que fizeram sucesso na década de 60, né, Rivaldo? Na década de 90, 60. 60. 60 os caras estavam nascendo, pô. Aí você forçou, hein? E é muito importante esse resgate da década de 60, da década de 90, todo mundo se reunir, né? E fazer a música acontecer. Isso que é muito importante. A gente deve tudo a esse pessoal das antigas, né? Porque o sertanejo não estaria onde está hoje. E se não fosse por esses grandes artistas que representam a música, a música sertaneja desde o princípio, né? Com certeza. Vamos ver mais fotos? Tem mais duas. Vamos ver essa próxima. Ó, foto de show. Essa é uma foto de show. Tem telão, adoro telão. Boa. Muito bom. E mais uma foto. Boa, galera. Adoro. Ficou linda essa foto, hein? Ficou legal. Você sabe onde é? Foi em Lins. Foi, se eu não me engano, foi sábado passado. Daí é a CIS, é. Não, é Lins. É Lins pela faixinha ali, tá vendo? É verdade, verdade. É Lins o quê? Pela faixinha? É, tem uma faixa ali. Qual faixinha? Tá vendo que tem uma faixa ali em cima da minha cabeça? Ah, tá. Tô vendo agora. Faixinha? Qual faixinha? Agora eu vi. Tinha umas manhã bonitas lá em Lins, na paz. E vocês tocam bastante evento de faculdade, né? A gente tocam bastante. Vou deixar para o próximo bloco esse assunto, que eu gosto de assunto polêmico. Polêmica. Cadê o GC aqui embaixo? Hein? Luiz, Henrique e Léo não sabem, mas serão surpregos e surpresas com a próxima pergunta. Adoro esses... Sabe com o que é? Do Gugu. O Gugu adora essas coisas. Garoto pobre não sabe, mas logo vai receber uma casa. Ele adora esse que vocês analisem mais, né? No próximo bloco. No próximo bloco. Luiz, Henrique e Léo não sabem, mas Márcio fará uma pergunta capiciosa. Mas esse próximo bloco... O Márcio vai dar um carro de presente para cada um. Tô sonho, tô sonho. Tô tentando trocar o meu. Eu quero perguntar essa coisa de fã, que vocês fazem muito show e evento em festa de faculdade. Daqui a pouco eu quero saber sobre isso, mas eu quero mais música. Pode ser? Claro. Vamos embora. O que a gente vai ouvir agora? Vamos aproveitar o gancho aí que a gente estava falando do Cris e essa música que a gente gravou com ele. É um dos carro-chefes nossos, chama Cá Entre Nós. Bora, Léo? Bora lá, então. Luiz Henrique e Léo hoje no Acesso Geral. Vamos lá. Música tocando em todas as rádios do Brasil aí, graças a Deus. Cá Entre Nós, assim, ó. Passam os dias e eu começo a perguntar o que nós somos. Se é pra toda a vida, um só mais um romance de outono, pra que evitar? O inevitável não tem jeito, acontece. Ninguém merece esperar a vida inteira pra dizer te amo. Cá Entre Nós, já tá na hora da gente se assentar, se entregar. Cá Entre Nós, não delimite pro amor, deixa rolar. Cá Entre Nós, já tá na hora da gente se assentar, se entregar. Cá Entre Nós, não delimite pro amor, deixa rolar. Cá Entre Nós, nós. Foi feito pra gastar, se espalham pelo mundo que se vive pra juntar. Se embora de ritual da pegação, assim, ó. Qual será a próxima vítima da noite? Pode ser você, pode ser você. Eu vou te enfeitiçar com a magia do meu beijo. E lá no meu quarto, tudo pode acontecer. O ingrediente da poção é sua roupa. O chão do quarto vai virar um caldeirão. A sua roupa vai pro chão, peça por peça. E assim começa o ritual da pegação. Te enlouquecer, te dar prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Te enlouquecer, te dar prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Mais uma vez assim, ó. Qual será a próxima vítima da noite? Pode ser você, pode ser você. Eu vou te enfeitiçar com a magia do meu beijo. E lá no meu quarto, tudo pode acontecer. O ingrediente da poção é sua roupa. O chão do quarto vai virar um caldeirão. A sua roupa vai pro chão, peça por peça. E assim começa o ritual da pegação. Te enlouquecer, te dar prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Te enlouquecer, te dar prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção. Te enlouquecer, te dar prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor. Te enlouquecer, te dar prazer, te namorar, te pegar e tome. Tome, tome a poção do amor E tome a poção do amor Muito bom, Luiz Henrique e Léo são os convidados hoje do Acesso Geral Incrível, ó Daqui a pouco Cadê? Daqui a pouco vou fazer uma Cadê o G... Olha lá Daqui a pouco tem uma pergunta bombástica Mas o que é? Star Wars agora? Nossa senhora, o que vem, rapaz? O negócio é... Vou levantar aqui, pode ser? Não posso É bombástica a pergunta Que eu vou fazer pra essa dupla convidada no meu programa de hoje Nossa senhora Qual será a pergunta que eu vou fazer? Enfim Olha a saia justa aí Meu, que sonho colocar esse GC, não tô acreditando Eu quero só ver Mas eu acho que tem que ser em caixa alta Porque caixa alta dá mais aquele... Sabe? Caixa alta parece mais suspense Deixa pro nosso programa que faz isso Pode jogar com o Leão? Eu responder os dois tem que responder Os dois tem que responder Fechou Mas eu já faço agora? Não, daqui a pouco eu faço Só o seguinte Esse CD eu tava vendo que tem 17 músicas E várias participações especiais Tem o Cristiano Araújo Que a gente já falou no primeiro bloco Mas tem Pedro, Paulo e Alex O que mais? Eu queria que vocês falassem também Israel e Rodolfo Cléu Edbay e Rafael O Cristiano Araújo O Pedro, Paulo e Alex E... Conrado Alexandre Conrado Alexandre Muito bom E aí... Duplas consagradas aí já, né? E foi uma parceria muito legal Que a gente fez amizades no meio O pessoal olha assim Pô, tanto de participação Vocês gastaram dinheiro pra trazer esses caras E é mó bacana contar Porque a gente fez tudo através de amizade mesmo Isso é ótimo, né? E foi uma coisa muito bacana Assim, natural que aconteceu, né? O pessoal gostar das músicas também Porque um artista de grande porte Ele não participa em qualquer coisa Você manda a música lá O cara, pô, se não encaixar comigo Ele não participa Se de repente a letra não agradar E tal, o cara não participa Porque ele não vai colocar o nome dele em qualquer coisa, né? Então pra gente é um reconhecimento muito bacana A gente agradece a todos eles aí Por essas participações Top demais E eu acho mais que isso Eu acho que no meio sertanejo A gente sabe que, obviamente, todo mundo quer fazer show Quer ganhar dinheiro Quer ser famoso, né? Nesse meio que a gente fala Mas eu acho que além disso No meio sertanejo Todo mundo se ajuda muito, né? Eu acho que isso é muito legal Tem muita parceria, sabe? Eu acho que assim O caminho é muito difícil Então eu acho que As pessoas se ajudando Não custa nada, né? Com certeza Não custa nada Então eu acho que Isso deveria ser exemplo pra todo mundo, né? Se ajudar, ajudar o próximo Porque Ninguém consegue nada sozinho, né? E fortalece, né, cara? A gente sabe que Viver de música não é uma coisa fácil É uma coisa que É um sonho que poucos conseguem atingir Então a gente erga a mão pro céu aí Então acho que Um abraçando o outro Abraçando a causa da música De quem realmente tem talento De quem realmente tá trabalhando aí Eu acho que é muito importante isso daí Porque valoriza A nossa profissão O nosso profissional E o Brasil tem tanta gente talentosa, né? Então por que não A gente não olhar bem assim Realmente A gente mesmo tá gravando Várias participações aí Com grupos que estão chegando E tá sendo muito bacana Participar desses projetos Assim do pessoal Que já reconhece o nosso trabalho E vem lá Pede a participação A gente ouve as músicas também Fala assim Ó, pô, isso aqui é legal Encaixa E vamos lá e participamos mesmo Não tem problema não Não válido Vamos ouvir só mais um trechinho De mais uma música? Claro, simbora Porque aí eu quero que vocês Encerrem o programa cantando Tocando também Mas eu quero ouvir mais um trechinho De uma música desse CD Beleza Marcião, eu queria lembrar o pessoal aí E convidar todos vocês Dizer que dia 21 de agosto Daqui um mês exatamente É, estaremos no Barretão 2015 Ô, que máximo Graças a Deus aí Pela primeira vez em Barretos Nunca fui pra Barretos, gente A gente também nunca foi Primeira vez Me leva lá E é um sonho, né Com certeza Uma festa dessa Que é a maior festa do Brasil aí Principalmente pra uma dupla sertaneja Tá lá Assim, pra gente Tá sendo uma realização muito grande Então convidamos a todos vocês Pra estar com a gente lá E... É isso aí, né Muito bom Bora de música Vamos lá Bora cantar Que é o que a gente sabe fazer mesmo Essa música é a nossa nova música de trabalho Chama Bem Vinda ao Amor E quem quiser conhecer um pouquinho mais Do nosso trabalho Ela tá no nosso site Que é www.luizenriqueleo.com.br E é mais ou menos assim Bora, Bem Vinda ao Amor Esperei tanto por esse momento Achei que o tempo não ia ajudar Às vezes vinha no meu pensamento Nós dois de mãos dadas De frente pro mar Talvez em outra vida Tivesse uma saída Uma chave perdida Uma rota pra te encontrar Eu te via em sonhos Em lugares insanos E só quem acredita consegue alcançar Bem Vinda ao Amor Que bom que você chegou Tava morrendo de saudade Parecia eternidade pra te encontrar Bem Vinda ao Amor Que bom que você chegou Eu tava com saudade Amor Eu tava com saudade Amor Amor Que música linda Bem Vinda ao Amor Que música linda mesmo De verdade Obrigado Gente, olha só Vamos pra pergunta bombástica Lá vem Eu quero ver Essa eu quero ver Não, vocês estavam falando Que vocês fazem muitas festas Universitárias Festas de fãs Cadê o GC? Cadê o GC? Cadê? Logo mais É a banheira do Mamá Aqui também Ai que bom Bom parte Quero saber Você é casado? Eu sou solteiro Graças a Deus Mas namora ou não? Não Eu namoro com a Fá Ó, Léo Eu namoro Você namora Então pra você vai ser mais perigosa Essa pergunta Olha só Mas Henrique Você já pegou fãs no camarim? No camarim não Mas fora do camarim Várias Não tem problemas com fãs assim? Ah, não tenho Não tenho não Pelo contrário Tenho todo o carinho Pelas fãs Pelos fãs e tudo mais É? Demais Já se apaixonou por alguma fã? Ah, já né? É? Sempre tá se apaixonando Renovando o coração Meu Deus E agora você, Léo? Eu não Você namora há quanto tempo? Namoro há 5 anos Já começou na dupla Mandar um beijo Pra minha namorada Maiara Um beijão, te amo, viu? Ah, para Fui fã, música romântica E agora Não vou nem fazer essa pergunta Não vou nem fazer a pergunta Se os fãs invadem o camarim Coraçãozinho A gente sempre escuta aquela coisa De que fã invade quarto de hotel Essa coisa Sua namorada pode ficar despreocupada Pode ficar despreocupada Manda beijo pra ela então Que gostasse muito também Um beijo, minha linda Ela liga antes no hotel E manda colocar um segurança Na porta do quarto do meu Por isso que não arromba a porta lá Ela paga um pouquinho mais Pro segurança por fora? É Olha, acho muito Gente, eu queria agradecer a vocês Que prazer conhecer vocês Muito obrigado Prazer com nós O programa Foi uma delícia ter vocês aqui Muito sucesso, de verdade Obrigadão Obrigado Que dia 21 em Barreto Vocês façam Uma baita do show E consigam E eu tenho certeza que vão conseguir Divertir todo mundo lá Muito obrigado Feliz de estarmos a gente Estar nesse programa Que já é sucesso Acesso geral Parabéns, Marcião Obrigado Parabéns pela simpatia O carisma Você gostou, gente? Eu tava meio jantar O cara tá bem vestido É que eu tô meio pálido Carismático Você gostou já? Gostei da camiseta, viu? Você tá solteiro também Para com isso, meu amor Pô, a gente pode A gente pode conversar Sobre isso daí Ih, meu Deus do céu Pra que fazer aí? Meu pai assiste o programa, gente Pra que isso? Para só, rapaz Gente, agora é sério Muitíssimo obrigado Valeu mesmo Valeu mesmo Volte em sempre ao acesso E sucesso pra vocês Demorou Um beijo pra toda a galera Que tá assistindo aí Um beijão pra você E todo o pessoal da produção aí Muito obrigado pela oportunidade Fomos muito bem recebidos Obrigado mesmo Obrigadão Pra nós é sempre um convite E recusar vir aqui no seu programa Beleza? Estão sempre convidados Tamo junto, irmão Sempre trago o Berigui pra cá Tamo junto Que Deus abençoe aí Vocês encerram o programa? Claro Só me despedindo o pessoal Só me despedindo o pessoal de casa É o seguinte, ó Amanhã tô de volta Quarta-feira Obviamente eu espero você Me manda uma carta, cara É que essa música agora me deu Quem que é esse? Try McClory Eu não lembro o nome desse cara Também não importa Então vamos encerrar o programa Juliana desmaiada aqui Falando meu Luiz Henrique Léo Encerra o programa Um grande beijo Até amanhã Tchau, gente Luiz Henrique Léo Aqui no Acesso Geral Marcião Se bora assim, ó Hoje resolvi tirar meu dia de solteiro Já tô merecendo Tô cansado de namorar desse jeito Não dá Isso já tá me enchendo Hoje eu vou pra balada Quero nem saber A mulher foi dormir E nós vamos ver Já deixei o duplex No jeito hoje vai ser perfeito Eu não quero nem ver Eu tô muito chateado Só picanha no espeto Marcião, convidou nós pro churrasco, viu? Já sei quem tem os contatos Eu vou ligar pros parceiros Cerveza gelada tá tendo O uísque tá tendo As mulher tão querendo Sair da balada e ir direto Pra casa escondido Que é bom